PODEM ME CHAMAR PODEM ME ENTREGAR E ATÉ SORRIR E ATÉ CHORAR E PODEM MESMO IMAGINAR O QUE MELHOR LES PARECER PODEM ESPALHAR QUE EU ESTOU CANSADA DE VIVER É QUE É UMA PENA PARA QUEM MEU CONHECER EU SOU MAIS VOCÊ E EU E. GLOLL É QUE O A META EMOTO DE VOS E. GLOF E. GLOF E. GLOF E. GLOF E. GLOF Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.